Vem Meu irmão, que gelo da porra Caralho, fodeu Caralho, véi Que altura que essa porra tá, véi, caralho Ahaha, meu brother Olha só Meu brother, Aruba tem que curtir, tem que voar Senão não vale a pena Caralho, olha lá atrás Que doido, que doido, maluco Que massa Que doido, que doido, que doido Curtir tem que ter emoção, senão não tem graça Que doido, meu irmão, que doido Aruba, curtindo, curtindo pra caralho Muito, muito, recomendo, recomendo Quem vinha, Aruba, curta esse passeio Não sei se é parapente o nome dele Eu chamo ele de paraquedas, puxado por lancha Que doido, doido demais E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos decolando aqui. A montanha, o rio, o rio do... Muito fantástico. Fantástico. Muito bonito. Fantástica vista. Oh, filho da puta. Fica puxando essa porra e dá um medo do caralho. O rapaz da lancha falou que a gente tentava ver uma tartaruga aqui. Gigante, marinha. Cai e volta ali, autona. Mas ela não vem aqui. Os barcos ali. Pensava que ia estar com mais medo. Ó, de boa, tranquilo. Muito tranquilo. Tranquilo. Muito tranquilo. Muito tranquilo. Pensava que ia estar muito mais travado, mas tá de boa. Muito de boa. Tá me frio demais. Tá me frio demais. Fantástico. Fantástico. O final tá se preparando ali pra... Eita porra. Aparentemente é bem seguro. Eu não sou um especialista, mas... Muito fácil. Muito fantástico. Recomendo que eu tenho que ir a rua nesse passeio. O medo tá forte. Caralho, meu brother. Muito forte. Muito fantástico essa vista. Fantástico. 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 Doido demais. Ela tá curtindo um somzão lá na lancha lá, meu brother. Que doido. De Brasília Baruba, meu brother. Muito massa. Curti demais. Recomendo qualquer um que vim a rua fazer isso aqui. Fantástico. Uma experiência inigualável. Inigualável. Fantástica essa experiência. Fantástica. Muito fantástica. Vai guardar essa experiência. Vou guardá-la pra vida toda. Quem vier vai guardá-la pra vida toda. Quem vier vai guardá-la pra vida toda. Oito! Vamos lá, vamos lá 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 Ele vai puxar Ele vai puxar agora Ou não Vamos lá Vamos lá Olha o meu brother Reinaldo de aquele sal O sal lá embaixo Vamos tirar o maluco Vamos filmar ele Vamos lá É nóis meu brother É nóis É nóis É nóis Acho que está descendo, está acabando o passeio Foi bom enquanto durou Dica para quem for vir andar Aqui embaixo tem que ficar sentado Ficar sentado Porque se escorregar essa cadeirinha aqui Vai esmagar aqui o saco meu irmão Vai doer pra caramba O cara falou aqui Você vai falar com a vozinha fina Tá chegando Tá chegando Tá chegando Tá chegando Tá acabando o passeio Tá acabando o passeio meu brother Tá acabando Tá acabando Fantástico Vem, vem Não se arrependerão Não se arrependerão Fantástico Muito bom Muito bom Muito bom Não se arrependerão Olha o solzão enrolando aí Fantástico Opa Fantástico Opa Vem Vem Vem